Vamos realizar um cardio dance para queimar muita gordura e recuperar os músculos, vamos lá? Este início de treino será tão divertido que você nem vai ver o tempo passar. Primeiro exercício, vem um pouquinho para o canto, vamos empurrar e realizar dois passos para cada lado. Prepare-se, olho no tempo e... foi! Vamos juntos! Comece devagar e vai acelerando aos poucos. Mantenha sempre a respiração, puxando o ar pelo nariz e expulsa pela boca. Muito bem! Vamos juntos! Respira e solta. Muito bem! Mais uma. Descansa. Próximo exercício, vamos jogar para o lado e dar um passo para trás, em ambos os lados, ok? Preparem-se, foi! Começa devagar e vai acelerando aos poucos. No início, a coordenação motora pode dificultar um pouco, mas tudo bem. Quanto mais pratica, melhor a gente fica, ok? Então, comece devagar e vai acelerando aos poucos. Vamos lá! Respira. Suave. Descansa. Próximo exercício, joga os braços para o alto. Agora, vamos abraçar e chutar para trás, em cada lado, ok? Prepara. Foi! Abraça e chuta para trás. Este início de treino já serve como aquecimento. Então, faz com tranquilidade, mantém a respiração e joga duro. Respira. E solta. Muito bem! Descansou! Próximo exercício, vamos empurrar para baixo duas vezes. E aproveita, ó, ponta dos pés em um pé de cada vez. Duas vezes para cada lado, ó. Vamos lá! Empurra duas vezes para cada lado. Um, duas. Um, duas. Um, duas. Muito bem! Respira e solta. Respira e solta. Se você tiver um ritmo acelerado, vai acelerando até você achar a sua velocidade ideal. Fortalecendo a panturrilha, popularmente conhecida como batata da perna. E também jogando duro nos braços, ó. Suave. Descansa. Descansa. Muito bem! Próximo exercício. Fecha um pouquinho os pés. Agora vamos abrir e realizar um passo para cada lado, ok? Vamos lá! Sem pressa. Respira. E solta. Abre e fecha. Abre e fecha. Muito bem! Muito bem! Respira. Respira. Suar. Muito bem! Respira. O seu ritmo. Descansa. Próximo exercício vai ser a dança da alegria. Mãos para o alto. Balançando. Se você puder, fecha os pés e vai jogando o quadril. Suar. Muito bem! Pode ser para o meio, pode ser para baixo. E também pode ser alternando, ok? O meio para cima, para o meio, para baixo. Faça no seu ritmo. Pode estar só jogando o quadril também, ó. Respira fundo. Muito bem! Show, né? Muita energia, alegria e saúde. Muito bem! Próximo exercício, joga os braços para o alto e trisca na canela, ok? Vamos lá! Se você puder, trisca na canela ou se não, está difícil. Pega no joelho, ok? Sem pressa. Respira. Só alegria! Bora lá! Show demais! Respira e solta. No seu ritmo. Descansa! Aproveita, bebe água com tranquilidade, tá bom? Pode se sentar. Primeira rodada finalizada. Você vai perceber que a cada rodada vai sendo mais simples de executar, porque a coordenação motora vai aprendendo os movimentos, tá bom? Então vai ficando cada vez mais simples de executar, tá bom? Você vai perceber agora. Vamos lá! Respira. Vem um pouquinho para o canto. Vamos agora dar dois passos para o lado. Jogando, ó. Jogando. Jogando. Bora lá! Prepara e foi! Joga, 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 joga. Respira fundo. Na sua velocidade. Respira. Respira e solta. Mais uma. Descansa. Chegou a hora de jogar para o lado, ó. Joga para o lado. Joga para o outro. Ok? No seu ritmo. Foi! Jogando. Joga, joga. Respira. 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 Se tiver difícil, faz devagar, ó. Sem pressa. Descansa. Muito bem! Solta os braços. Mão para o alto. Abraçou. Chuta para trás. Prepare-se. Foi! Respira. 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 Descansa Show demais, hein? Vamos lá novamente, ó Ponta dos pés, empurra duas vezes para baixo Bora lá? Foi! Respira Muito bem No seu ritmo Show! Show! Descansa, muito bem Chegou agora a hora de abrir para cada lado Abre e fecha Vamos lá? Abriu! Fechou! Abriu! Fechou, ó Respira bem Respira 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 Descansa Chegou a hora da alegria, hein? Ó Fecha os pés Vamos lá! Respira Pode jogar para o meio Pode jogar para baixo E pode alternar Fica a sua escolha Respira bem Descansa Show demais! Muito bem Toma água com tranquilidade A cada descanso pode tomar um gole de água Mão para o alto e pega no joelho Vamos lá? Foi! Se quiser pode pegar na canela Respira Muito bem Sua! Descansa! 30 segundos de descanso Finalizamos a segunda rodada Vamos para a terceira rodada São quatro rodadas, ok? Muito bem, ó Já foram gastos 97 calorias, hein? Estamos indo aí jogando duro, né? Já já 100 calorias gastos Show! Próximo exercício Vem um pouquinho para o canto Vamos agora rotacionar os braços E dá dois passos para cada lado, ó Um Dois E retorna Muito bem Foi! Respira No seu ritmo Suave 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 Mais uma Show! Muito bem Chegou a hora de jogar para o lado, ok? Joga Joga Bora lá? Foi! Suave Respira Só alegria, meu povo Só alegria Só felicidade Faça no seu ritmo Respeita os seus limites Com tranquilidade Sem pressa, tá bom? Começa devagar E vai acelerando aos poucos É isso aí, meu povo Com alegria Respira E descansa Muito bem Show demais, hein? Uh! É isso aí Próximo exercício Joga as mãos para o alto E abraço E abraço Foi! Foi! Muito bem Inspira Inspira Fique tranquilo, meu povo Eu também não sei dançar Estou aprendendo aqui junto com vocês, tá? Então, ó, sem pressa E aos poucos Vamos melhorando Vamos melhorando a coordenação motora Vamos melhorando a articulação e os músculos Descansa E vai ficando cada vez mais simples De executar os exercícios dinâmicos, ok? Muito bem Respira Prepara Prepara na ponta dos pés E, ó, empurrando duas vezes Vamos lá Suave, ó Respira E sobe Só alegria, meu povo Só alegria, tá? Só alegria Faça os exercícios com felicidade, ó Que os movimentos vão fluindo, ó Vão fluindo Seu corpo fica mais solto Fica mais energético Mais alegre, ó Só alegria Descansa Show demais Inspira bem Vamos agora abrir, ó, em diagonal, ok? Foi! Abre e fecha Muito bem Você tá percebendo que a cada rodada Vai ficando mais simples de executar A coordenação motora vai melhorando Então, quanto mais você pratica Melhor você fica, tá bom? Tudo bem, meu povo É isso aí Ninguém nasce aprendendo A gente aprende com a prática, tá bom? Então, com tranquilidade Sem pressa Respirando Só alegria, ó Só alegria E ganhando saúde E qualidade de vida E ficando cada vez mais bonita ainda Show! Muito bem Descansa Respira Chegou a hora da alegria, hein? Começa da alegria Afecha um pouquinho os pés E vamos lá Pode jogar um pouquinho o quadril pro lado Pro outro No seu ritmo Na sua velocidade Respira Respira Muito bem Uh! Uh! Show! 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 Uh! Somos vitoriosos Nunca esqueça disso Vamos vencer mais uma aula Respira Descansa Show demais Show! Bora lá Prepara Vamos agora pegar No pé duas vezes, ok? Duas vezes em cada lado Foi! Uma Duas Perna contrária Uma Duas Uma Duas Uma Duas Uma Duas Uma Duas Respira Muito bem Descansou Uh! Uh! Respira Se chegou até aqui Não esquece de comentar Somos vitoriosos Pode descansar Bebe água Com tranquilidade Tá bom? Cuidado para não exagerar na água Para não causar desconfortos estomacais Durante os movimentos Tá bom? Bora lá Próximo exercício Vem um pouquinho pro canto Vamos empurrar pra frente Duas vezes Assim ó Uma Duas Uma Duas Ok? Uma Duas Uma Duas Vamos lá Foi! Uma Duas Ó No seu ritmo Pode fazer um pouquinho mais acelerado Do que eu Tá bom? Com cuidado Respira E solta Pode fazer um pouquinho acelerado Descansa Só alegria Show! Respira Chegou a hora de jogar pro lado Ok? Joga Joga Foi! Finalizando Última rodada Vamos lá E toma E toma E toma 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 Só alegria Bora lá Respira E solta Show demais Descansa Descansa Uh! Prepara agora Joga as mãos Joga as mãos para o alto O mais alto que puder E abraça Vamos lá? Abraça 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 Show! Muito bem! Bora lá! Um pé de cada vez. Show, hein? E foi! Está acabando! Mais um pouco! Última rodada para a gente vencer mais uma aula. Passa no seu ritmo. Respira. Descansa. Muito bem! Ótimo! Prepara a alegria. Vamos lá no seu ritmo. Fecha um pouquinho as pernas. Pois! Se puder, joga um pouquinho para um lado, para o outro. Só alegria. Respira. Está acabando! Mais um pouco! Show! 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 Pode jogar para frente. Pode jogar para baixo também. Fica a sua escolha. Toma um gole de água. Já gastamos aí 200 calorias, hein? Show demais! Parabéns! Bora lá! Pega no pé. Duas vezes. Vamos juntos! Ou pega no pé, ou pega na canela, ou pega no joelho. Está bom? Fica a sua escolha. O que for melhor para você. Respira. Show! Pode fazer devagar, sem pressa. Mas se você já chegou no seu limite, descansa, tá bom? Você já venceu. Você já é uma vencedora. Você já é vitorioso. Vamos lá! Inspira. Uh! Show demais! Muito bem! Vamos lá! Abrindo em diagonal. Preparem-se. Foi! Respira! Show! Respira! O seu ritmo. Finalizando. Vamos vencer! Respira! Vencemos! Mais uma aula. Show demais, meu povo! Parabéns! Vocês são demais! Se chegou até aqui, não esquece de comentar. Somos vitoriosos! Se você puder, compartilha com uma amiga, para ela ter saúde também, junto com a gente. Hein, meu povo? Ótimo demais! Valeu! Vamos agora relaxar o corpo. Vamos relaxar o corpo. Primeiro exercício. Desce o braço na direção do peito. Puxa suavemente o cotovelo. E olha para o lado. Muito bem! E foi! Relaxando o ombro e o pescoço. Respira. E solta. Muito bem! Respira. Lado contrário. Puxou. Olha para o lado. Prepare-se. E foi! Respira. Relaxa. Respira. Pega no pé. Apoia a mão na parede para ajudar no equilíbrio. Prepara. Foi! Se tiver difícil, coloca o pé em cima da cadeira, tá bom? Vamos lá! Vamos lá! Respira. Lado contrário. Foi! Muito bem! Sente-se confortavelmente. Estique as duas pernas à frente, tá bom? Com suas mãos, vem descendo na direção do tornozelo. Vamos lá! Relaxando as costas e a parte de trás da perna. O exercício passado, relaxamos a coxa. Muito bem! Retorna devagar. E parabéns! Somos vitoriosos! Parabéns pela sua participação. E até a próxima aula. Um grande abraço! Somos vitoriosos! Valeu!